Dona Cristia, o monumento, ao lado do seu hotel, praticamente em frente, né? Em frente. O que a senhora está achando dessa iniciativa da Prefeitura? Olha, eu vou falar brevemente pra você a sensação que eu tive. Eu tenho 50 anos de idade, eu moro em Campo Grande há 38 anos, eu já vi tanta coisa dessa porta, tanta coisa dessas janelas. E o dia que eles estavam colocando a Maria Fumaça, eu fiquei um pouco nostálgica, assim, de ver o quanto eu já vi a época do trem, o trem que passava, depois o trem acabou, ficou de passageiro, ficou só o de carga, depois acabou de vez, depois abriram a avenida, trouxeram a feira pra cá. Então, passa um filme na cabeça da gente, e assim, trouxe tanta vida pra cá essa Maria Fumaça aqui, trouxe tanta vida, trouxe famílias, que era o que a gente estava precisando, crianças encantadas, olhando, crianças que nunca tiveram a oportunidade de ver um trem ao vivo e a cores na vida, então estão tendo a oportunidade de vir, brincar, olhar, fotografar, então trouxe a vida pra cá de novo. Então, a iniciativa da prefeitura tá nota mil, e eu acho que eles devem continuar, eu sei que essa é a primeira fase do projeto, e eu espero que o projeto seja um grande sucesso. E acho também que ter um show na porta do hotel, com Almir Sáter e Geraldo Espísio, não podia ser melhor, né, pra combinar isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.